Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Alvo do Atlético Paranaense no mercado, traz quentinha, sobre transferência, de última hora, e Petraglia é avisado. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético tem adotado muita cautela nesta janela de transferências, mas o presidente Petraglia está de olho no mercado da bola para poder fazer alguns ajustes no time rubro-negro. A ideia do mandatário é trazer um atacante que atue pelos lados do campo, um dos sonhos do dirigente Ademir, do Atlético Mineiro. Porém, se quiser o velocista, o mandatário terá que abrir os cofres do rubro-negro e desembolsar 25 milhões de reais para que o Atlético possa liberar o atleta, nesta quarta, após a classificação do Atlético Mineiro para a última fase da pré-libertadores. Ademir, que está cada vez mais esquecido no galo, foi questionado sobre o seu futuro. O jogador não descarta deixar o Atlético nos próximos dias caso chegue uma oferta que seja vantajosa para todas as partes. Vale lembrar que além do Atlético, Vasco, Grêmio, Bahia e São Paulo, querem o jogador. Neste momento não há uma conversa avançada com nenhum desses times citados. Se acontecer alguma coisa concreta, um meu empresário deve me passar, declarou Ademir. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.